Mãe, amor verdadeiro, esperança de dias melhores, de grandeza, generosidade, graciosidade, mãe é tudo, abraço apertado, beijo sincero, olhar enfeitado, cheio de asas da paz. Mãe, é esperança que acrescenta receita de bondade, lealdade, amizade, tudo isso, mãe é a lua cheia enfeitando o céu, é pura palavra, doce como mel, mistura de felicidade. Mãe, é esperança, é esperança que atinge bem no fundo da alma, fazendo carícias, trazendo um oceano de felicidade, nos dias moldados de sabedoria, fantasia, cheio de filosofia. Mãe, é esperança que balança solta no ar, na arte da dança, um lugar florido, perfumado, um verdadeiro reino encantado para aquecer o sol, enxugar as lágrimas. Mãe, é esperança, fé, canto que acalma os tormentos, equilibra os sentimentos, inspira bons ensinamentos, e olha que o mundo está carente de afetos. Mãe, é esperança, aquela esperança que alcança o ponto mais alto da montanha, para acender a fogueira do amor, alcançar o céu, ficar mais perto do Criador. Mãe, é esperança que acontece dentro da gente, para um mundo cheio de ingentes, fazer a vida renascer mais bela e enchendo o coração de amor. Música Amém.